É o Romeu Pra machucar Eu nunca quis pegar essa estrada E te deixar aqui Esperando por mim Eu te avisei Pra não esperar Pra não alimentar Esse amor A porta ainda está aqui Mas não espere por mim Com a mesma flecha Que acertou o meu coração A porta ainda está aí Mas não espere por mim E eu não vou sentir Aquela mesma paixão As feridas doem Quando estão abertas Lágrimas Mas se escorrem Quando o amor espera 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 Eu nunca quis pegar essa estrada E te deixar aqui Esperando por mim Eu te avisei Pra não esperar Pra não alimentar Esse amor Esse amor A porta ainda está aqui Mas não espere por mim Com a mesma flecha Que acertou o meu coração A porta ainda está aqui A porta ainda está aí A porta ainda está aí Mas não espere por mim Eu não vou sentir Aquela mesma paixão As feridas doem Quando estão abertas Lágrimas 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 Descorrem Quando o amor espera 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 Lágrimas Lágrimas Descorrem Lágrimas Quando estão abertas Lágrimas 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 Descorrem Lágrimas Quando o amor espera 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 Pra machucar É o Romeu Falam de amor O amor verdadeiro O tempo nunca leva Não dá mais pra viver Sem você me causando sorrisos Esse amor Que a gente construiu E desistir de você demais Pra mim Vou te dar cinco motivos Pra sonhar Yeah Um Você é meu dia Amante Dois Te quero a todo instante Dois O beijo que eu te dei Eternizei na minha pele Quatro Seu cheiro ainda posso sentir Cinco E escuto sua voz daqui Esse delírio é culpa desse amor Que ainda vive em mim Yeah O amor verdadeiro O tempo nunca leva Não dá mais pra viver Sem você me causando sorrisos Esse amor Que a gente construiu E desistir de você demais E desistir de você demais Pra mim Seu cheiro ainda posso sentir Seu cheiro ainda posso sentir Cinco E escuto sua voz daqui Esse delírio é culpa desse amor Que ainda vive em mim Que ainda vive em mim Fico sem entender A sua decisão A sua decisão Se dias atrás Vou enlouquecer Vou enlouquecer Pai volta aqui Quero o seu toque Não me interessa mais Procurar outra mulher Ter outros beijos Ter outras paixões É que eu te amo E cada pedaço Deixei tatuado De você Pai, me diz Qual foi o erro Que te afastou de mim Vamos recomeçar De onde parou o amor Eu sozinho nessa cama Vou enlouquecer Pai, volta aqui Quero o seu toque Não me interessa mais Procurar outra mulher Ter outros beijos Ter outras paixões Pro meu coração Isso de tanto faz Não funcionar em mim Quero você de novo Aqui Pro meu coração É que eu te amo E cada pedaço Deixei tatuado De você É que eu te amo Uh, 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 uh Só me fez chorar, fez tantas promessas em vão Eu confiei tanto que você pisou em mim É melhor não insistir Que eu não quero mais lembrar Toda vez que eu lembro me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais Eu não quero mais lembrar Que toda vez que eu lembro me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais te ouvir É o Romeu, prometeu me amar Me machucou meu coração Só me fez chorar, fez tantas promessas em vão Eu confiei tanto que você pisou em mim É melhor não insistir Eu não quero mais, eu não quero mais Eu não quero mais lembrar Toda vez que eu lembro me sinto mal Você brincou, você brincou em mim Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais te ouvir Não vai embora não, não termine tudo Eu sei que passa, no fim a gente aprende Não vai embora não, pois você é tudo Talvez com um beijo, a gente se complete Sei que eu não vou viver nesse mundo Como vai ficar a minha vida sem você Se fiz algo de errado, eu te peço que me entenda Eu não tive outra chance Tudo isso eu até provo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu até provo Foi só pra te amar Foi só pra te amar É o Romeu E não há ninguém nesse mundo Que me faça viver sem ter você O segredo do abismo eu conheço É tudo triste sem ter você por pé Tudo isso eu até provo Foi só pra te amar Tudo isso eu até provo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu até provo Tudo isso eu até provo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Volte Meu amor, cansei Eu te quero aqui Vem me fazer sorrir Então volte, volte Fugir de ti Foi covarde, eu sei Não quis te assumir E te repartir Te deixei me arrepender Por isso é que eu bebo Bebo pra esquecer você Bebo pra esquecer Quem não tem mais Quem trazia minha paz Por isso é que eu bebo Bebo pra esquecer você Quem não tem mais Quem trazia minha paz Não volta, vai Fugir de ti Foi covarde, eu sei Não quis te assumir E te repartir Te deixei Te deixei Me arrepender Por isso é que eu bebo Bebo pra esquecer você Bebo pra esquecer Quem não tem mais Quem trazia minha paz Quem não tem mais Quem não tem mais Quem trazia minha paz Não tem mais Quem não tem mais Quem não tem mais Tem mais Tem amores que se 외u E a saudade Veu 너 Que derruba tudo que Very E a maior saudade do mundo que tem É tá longe de você, meu bem Tá longe de você, meu bem Você vai dizer que vai voltar E aqui sinto saudade Saudade, saudade Você vai dizer que vai voltar E aqui sinto saudade Saudade, saudade É o meu Tem amores que se fundam E a saudade vem Que derruba tudo que tem E a maior saudade do mundo que tem É tá longe de você, meu bem Tá longe de você, meu bem Você vai dizer que vai voltar E aqui sinto saudade Saudade, saudade Você vai dizer que vai voltar E aqui sinto saudade Saudade, saudade Você vai dizer que vai voltar E aqui sinto saudade Saudade, saudade Saudade, saudade Não me basta a luz das estrelas Se você me disser que não vou Não me basta a luz das estrelas Se você me disser que não vou Não adianta o sol brilhar forte Sem você, eu sou ninguém Por que adianta eu ter mil paixões Se o meu coração fica vazio Não quero o calor de outro corpo Só você, espantar o frio Meu amor Larga dele Te prometo Muito mais Só em mim Vai achar Alguém que Te satisfaz Tome essa decisão Vai voltar aqui Pro pai Vem matar essa Saudade Nós dois Sabe convida Mais Tome essa decisão Vai voltar aqui Pro pai Vem matar essa Saudade Nós dois Sabe convida Mais E pra cantar Comigo Manda Borges E aí, Romeu Vamos juntos É sofrência, bebê Não me basta a luz das estrelas Se você me disser que não vem Não adianta o sol brilhar forte Sem você, eu sou ninguém O que adianta eu ter mil paixões Se meu coração fica vazio Eu quero o calor de outro corpo Só você, espantar o frio Meu amor Larga dela Te prometo Muito mais Só em mim Vai achar Alguém que Te satisfaz Tome essa decisão Vai voltar aqui Pra mim Vem matar essa Saudade Nós dois Sabe combina Mais Tome essa decisão Vai voltar aqui Pra mim Vem matar essa Saudade Nós dois Sabe combina Mais Tome essa decisão Vai voltar aqui Pra mim Vem matar essa Saudade Nós dois Ó oportuno Tome essa Tá difícil de viver Sozinho aqui Sem ti A noite eu lembro Momentos de nós dois Somos com você Oh meu amor, por que me deixo? Me deixo Oh meu amor, por que me deixo? Me deixo Não consigo entender Por que me abandonou Oh meu amor, por que me deixo? Me deixo sozinho aqui Nando no nisso É o rolê Meu amor, por que me deixo? Me deixo Por que me deixo? Será que tudo acabou? É tão grande a saudade Tá difícil de viver Sozinho aqui, sem ti A noite eu lembro Momentos de nós dois Sonho com você Oh meu amor, por que me deixo? Me deixo? Oh meu amor, por que me deixo? Me deixo? Não consigo entender Por que me abandonou Oh meu amor, por que me deixo? Me deixo? Sozinho aqui Nando no nisso É o rolê Nem imagina a falta que você faz Sem teu amor, sem teu amor O meu peito dói demais Por que tão longe de mim você foi? Não consigo amor, te esquecer Tá difícil amor De viver sem você Tá difícil amor Tente me entender Que você é o sonho Que você é o sonho Escolhi pra viver Tá difícil amor Te esquecer Viver sem você Nando no nisso É o rolê Nem imagina a falta que você faz Nem imagina a falta que você faz Sem teu amor o meu peito dói demais Por que tão longe de mim você foi? Não consigo amor Não consigo amor Te esquecer Tá difícil amor Tá difícil amor De viver sem você Tá difícil amor Tente me entender Que você é o sonho Escolhi pra viver Escolhi pra viver Tá difícil amor Tá difícil amor Te esquecer Viver sem você Tá difícil amor De viver sem você Tá difícil amor Tente me entender Que você é o sonho Que você é o sonho Escolhi pra viver Tá difícil amor Tá difícil amor Te esquecer Viver sem você Bóris Cedês O cara das bandas E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.